Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje sim, hoje, react do Shadow Brasil Gospel. Ontem soltei um vídeo polêmico, quem não assistiu volte lá e assista. E hoje farei o react do Shadow Brasil Gospel, tá? A gente já vai pra esse assunto, só queria avisá-los antes. Pra quem gostar do conteúdo, já se inscrever no canal, vai deixando sua opinião conforme eu vou falando. Se você chegou por aqui agora, eu vou falando candidato ou candidato, você já pode ir deixando sua opinião, concordando, discordando, brigando, discutindo, fazendo o que você bem entender, porque aqui é um espaço democrático, para todos expressarem vossas opiniões. E lembrando também do Clube de Membros, tá? Eu já falei ontem, mas vou falar hoje de novo, porque é muito importante. Clube de Membros aqui do canal, por um valor simbólico, mensal, você ajuda este canal a continuar trazendo conteúdo relevante aqui sobre música, principalmente pra vocês, tá? E lá, além de você ter prioridade nas respostas e comentários, acesso antecipado a todos os vídeos que eu lanço. Esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora, às 11 da manhã, quem é membro do canal, já teve acesso assim que eu subi o vídeo, tá? Então, tem algumas vantagens. E agora também eu tô postando conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos. Essa semana eu já postei um vídeo lá, ó, é bem... Vou até mostrar no celular aqui pra vocês. Meio triste, hein? Meio chateado com algumas coisas. E de fato estava. E aí eu compartilho isso com vocês lá nesses vídeos exclusivos para membros, tá? Custa muito baratinho. Então, se você se interessar, aqui do lado do botão de se inscrever tem o botão do Clube de Membros, tá? E hoje, inclusive, já vou soltar um outro vídeo lá exclusivo também, mostrando um pouco aqui dos bastidores de como eu tô fazendo pra gravar esses vídeos, como eu gravo... Tem um negocinho aqui. Como eu gravo os vídeos do canal aqui, tá? Qual esquema, qual setup eu utilizo. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Agora sim, indo direto ao ponto. Apertei o botão errado. É, na verdade, esse aqui. Vamos lá. Primeiro candidato do Shadow Brasil. Esse rapaz foi a primeira vez semana passada, né? Vamos dar uma ouvida nele. O nome dele é Lucas, né? Se não me falha a memória. Vamos lá. Música maestra. Ele é grande, hein? Importante sempre ressaltar. Ah, e outra curiosidade. O pessoal falou que eu acho que ele tem 17 anos, né? Tomara que não cresça mais, né, Lucas? Que mundo injusto, né? Uns com tanto e outros com tão pouco. Como esse que vos fala. Eu preciso já destacar que eu acho o timbre do Lucas muito interessante. Muito interessante. A questão de timbre é um dos artistas mais legais que eu já vi aqui no Shadow Gospel dessa temporada, viu? Timbre gringo mesmo. Timbre de soul music, de black music norte-americana. Vamos ver como vai ser o rendimento. Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Olha o Yuji aí. Não dá pra saber se ele tá gostando ou se ele tá achando muito ruim. Tem uma mudadinha na melodia ali, né? Olha o filho na minha lanta Do meu eu contamina e mejo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete agora que revela os meus defeitos na vida real Vou voltar Que revela os meus defeitos na vida real Na vida real Na vida real Maior vilão sou eu Que não rolou esse trecho, né? Acabou se concentrando muito em algumas voltas Em alguns melismas que ele quis colocar ali Talvez nesse momento sim em excesso, infelizmente, né? Porque aqui é no momento da música Em que ainda carece daquela simplicidade interpretativa, né? Claro que pelo estilo do Lucas Sempre vai haver espaço pra um melisma Pra uma apogiatura Pra um ornamento ou outro Mas tem que tomar cuidado pra isso não ficar excessivo Porque inclusive pode atrapalhar Naquele... No momento mais simples de execução, né? Da música Vai haver o momento certo pra ele colocar todas essas ferramentas, né? E esse momento não era agora Muito Na vida real O maior vilão Ó Vocês conseguem perceber? E aí começa a acontecer aquele fenômeno que eu falo, né? Que é da tentativa da autocorreção Putz, eu errei aqui Aí eu tentei fazer um negócio que não deu certo Deixa eu tentar fazer um pouco mais aqui Pra ver se dá certo E encobre o erro que eu cometi anteriormente Aí você tenta fazer um pouco mais Só que você já tá trazendo uma carga de responsabilidade Ali nesse segundo momento Então a probabilidade de você errar de novo É até maior E aí você vai e acaba não ficando tão legal E você entra nesse jogo Que é muito perigoso Então quando isso acontecer O mais importante a se fazer A tentar direcionar o pensamento de vocês É esquece o que aconteceu de errado Isso faz parte do percurso Você tá num jogo, você tá arriscando Quando a gente tá executando uma música Você tá arriscando o tempo inteiro E principalmente na parte fisiológica Você tá suscetível a acontecer alguma coisa Então esquece o que aconteceu Não fica tentando fazer mais coisas Pra provar que você é melhor do que aquilo Que você acabou de fazer Porque isso pode te atrapalhar Porque envolve uma questão emocional Então esquece esse trecho que passou Errou, passou Vai ser contabilizado na nota Muito provavelmente Mas tenta continuar no teu foco Ali na tua missão De fazer o simples De executar uma melodia bem executada De mostrar o teu timbre Não fica tentando fazer um monte de coisa Pra corrigir um erro que aconteceu Não tô falando isso diretamente Para o Lucas Mas sim pra todos Que acabam provando deste fenômeno Eu já falei isso aqui várias vezes E a gente vê isso acontecer Recorrentemente aqui Principalmente no Shadow Espero que ele relaxe agora Flávia gostou Bom, para mim aquela parte de voz passiva ali Foi até desnecessária Mas ok Você vê que o Lucas tem uma Ele acabou adquirindo um hábito De quase que uma necessidade Pra ele terminar todas as frases Com melisma Com algum tipo de ornamento Raramente ele termina uma frase Numa nota simples Isso é legal Esse recurso é interessante Mas ele é pra ser usado às vezes Tem que tomar cuidado Pra isso não se tornar um vício E aí dentro de uma interpretação Isso pode até trazer uma certa saturação Isso vai se tornando cansativo Tem que tomar cuidado De novo esse trecho aí Parece que pode haver algum tipo de incompreensão melódica E aí pro Lucas Parece Porque ele erra praticamente a mesma coisa O mesmo quesito de afinação ali Anota um pouquinho pra cima da afinação No mesmo trecho Aqui coube legal essa mudança de melodia Aqui foi o momento certo A música já pegou Já tá andando Já tá mais caminhando pro seu final Já tá no seu ápice Aqui cabe bem isso Legal Boa 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 de ornamentos, de frases melismadas, de contracantos durante aquele trecho inicial da música. Chegaria nesse momento e não seria algo que tivesse já cansado os nossos ouvidos, seria uma novidade, traria uma... como se fosse o grande ápice, a grande explosão da música, ao invés de estar soando como algo que, putz, aqui já estava bom, já não precisava disso, menos é mais. Essa é a impressão que eu tenho, não sei vocês, já deixem aí nos comentários também. Então, começo da música, principalmente uma música que tem uma crescente, que trabalha numa vibe mais energética, energética que eu digo no sentido de ir crescendo, de ir ganhando força, tem que tomar cuidado com os excessos no início, tem que respeitar cada momento da música, não adianta você entrar querendo mostrar tudo, querendo fazer tudo a todo momento. Vai ter um instante pra você executar isso, mostrar todas as suas técnicas, e esse instante era esse. Só que como ele fez muita coisa naquele início, chega aqui, a gente já está meio saturado de tudo, a gente já sabe tudo o que ele faz, não tem uma novidade, não tem um fator surpresa, essa pirotecnia toda já não soa mais como algo novo para os nossos ouvidos, mas muitas vezes pode causar até o contrário, ser algo cansativo, infelizmente. Muita coisa, só que faltou até espaço. Lucas, é Lucas mesmo o nome dele? Eu estou com medo de ter chamado o nome dele errado o vídeo inteiro, mas é Lucas, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, aqui, aqui. Aparece aí o nome. Ajuda. Já pensou se eu chamei o nome dele errado. Se eu chamei ele pelo nome errado. Lucas Rosa, está certo. Olha, minha cabeça já não está tão ruim assim, quanto eu pensava. Lucas, controla esses melismos aí, cara. Controla esses exageros, pô. Você é bom pra caramba. Cara, ó, vou falar um negócio aqui, hein? Polêmico, hein? Polêmico. Polêmico. Vou falar aqui fora do... do jurado, tá? Vou falar como um apreciador musical, como um ouvinte. Pra mim, timbre está à frente de outras técnicas. Não estou falando das questões básicas, dos requisitos básicos, tá? Afinação, etc. Mas timbre ganha muita coisa por si só. Então, você que é um cara que tem um timbre muito privilegiado e muito diferente, não necessariamente precisa firular o tempo inteiro e mostrar que você sabe fazer tudo isso o tempo inteiro. vai ter o momento certo pra você fazer. Valorize o teu timbre, a simplicidade, a interpretação mais branda, mais tranquila, nota por nota, pensando no campo harmônico da música, vendo direitinho o que você vai fazer, pensando na linha melódica, fazendo esse mapeamento com o teu timbre, a tua qualidade vocal, vai valorizar muito mais uma interpretação sua do que você melismar o tempo inteiro, frasear o tempo inteiro. Vai ter a música certa pra você fazer isso e vai ter o momento certo da música certa pra você fazer isso. Mas você que é um cara que tem um timbre tão legal e tão privilegiado, não precisa fazer tanto. Tenta dosar um pouco isso, que eu tenho convicção que suas apresentações vão ser ainda melhores. Se fosse o meu caso, que não tenho nenhum privilégio no meu timbre, aí sim eu precisaria ficar fazendo um monte desses melismos que você faz. Infelizmente, eu não sei fazer também, né? Gostaria muito. Mas no teu caso, que tem um timbre tão legal, você não precisa fazer. Eu tenho certeza que uma interpretação mais linear, mais simples, uma melodia bem executada, com os melismas e os ornamentos no momento certo, valorizariam muito mais a tua interpretação, tá? Mas foi uma boa apresentação. Não acho que tenha sido ruim, tá? Acho que ali foi mais pecar pelo... Pecar, não posso dar essa palavra, né? Perdão. Principalmente neste quadro. Foi mais um erro pelo excesso do que por questões mais técnicas, afinação e tal. Apontei quando foi afinação, mas acho que o que mais incomodou foi isso, tá? Vamos lá. Segunda candidata. É a Marci. Marci, Marci. E até hoje vocês não me ensinaram a pronunciar o nome dela. Ih, rapaz. Eu preciso voltar aqui um pouquinho, porque ela já começou, chegou chegando. Obrigado. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. O Yudi conhece todas, hein? Te adorarei, aleluia, aleluia. Legal. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Legal. Colocando as Blue Notes ali no lugar certo, trazendo um drivezinho. Eu demoro a compreender as apresentações da Marci, né? Porque às vezes parece tudo meio bagunçado fora do lugar, parece que no decorrer da música ela vai ajustando isso. Agora pra mim começou a ficar legal. mas deixando claro que é um problema de compreensão meu, tá? Não dela. Não de instituição dela. Tua misericórdia é pra sempre Senhor, tu és bom Tua misericórdia Deus é pra sempre, sempre, sempre Todos os povos te exaltarão de geração em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Com tudo que é Vou falar uma coisa aqui que eu sinto nas apresentações da Marci Ela me parece ser uma artista que tá ali curtindo muito esse momento Eu acho, eu valorizo muito isso Eu acho isso muito interessante muito legal A pessoa que consegue se desconectar um pouco do clima da competição se desconectar um pouco desse lance de putz, essa é a minha chance essa é a minha chance de ser famoso essa é a minha chance de ganhar popularidade meu trabalho ter mais relevância Até porque sinto lhes informar que não é assim Não é através de uma, duas, três, cinco nem dez, nem vinte nem trinta apresentações em um programa de televisão que a carreira de vocês vai acontecer da forma que vocês imaginam Eu sinto mesmo informar isso, tá? Porque algum dia eu já pensei que seria assim também E se fosse assim eu faço parte do programa Raul Gil há quantos anos? Já nem sei mais Dezenove anos, vai Quase dezenove Vamos contar que esse ano eu não tô, vai Então, dezoito anos de programa Raul Gil Se fosse assim eu seria o maior ídolo do Brasil mais que o Roberto Carlos devido a tantos sei lá quantas centenas de programas eu já participei como artista como jurado seja lá o que for e não é assim a construção de uma carreira ela depende de muitas coisas então quem consegue ter essa consciência e aproveitar esse momento ali claro com foco com determinação com o devido preparo como a Marci tem mas no momento da apresentação se divertir entregar o seu melhor curtir o momento entender a importância que isso tem na tua trajetória não pelo resultado não pela parte da fama financeiro e nem tô falando da parte religiosa aqui nem pelo propósito nem nada disso mas é um momento seu ali caramba que legal a minha trajetória onde eu tô num lugar importante eu tô realizando um sonho uma vontade eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente eu não sei o que isso vai dar o que vai acontecer na minha vida na minha carreira e nem me importa porque eu tô aqui nesse momento pela música pela fé aí sim vale tudo e por mim pra me divertir principalmente aí sim vale o contexto da Marci que a gente já sabe ali que teve toda uma questão de saúde tem toda uma carga ainda mais densa em cima de tudo isso então eu acho muito legal e eu sinto que ela tá ali curtindo nesse momento realmente tem que curtir não tem que se importar tanto com essas vaidades que às vezes as pessoas se importam ela tá ali fazendo dela vai exagerar vai errar vai cometer algum deslize não importa tá ali fazendo entregando o seu melhor principalmente pra si própria em primeiro lugar que isso aí é o mais importante é o que eu dou muito valor pelo menos é isso que eu sinto é o que eu sinto é o drive tão bom tão bom tão bom o Jude tá ali curtindo pra caramba mas até agora nada de estrela Deus é bom Deus é bom vai acabar a música Fábio gostou, levantou Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, sempre Eu acho um pouco over, assim, drive demais o tempo inteiro, né? Mas, ok Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Todos os povos te exaltarão De geração em geração Auditório tá animadíssimo Eu te adorarei, Senhor Aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Tudo que és Por tudo que és Deus é bom Gostei da apresentação da Márcia, viu? Gostei. Não acho que seja uma baita música, assim, pra competição, né? Música com uma estrutura mais simples e tal, mas acho que ela curtiu o momento dela ali. Acho que houve um excesso ali na questão dos drives, né? Mas, no geral, foi uma boa apresentação. Achei bom, achei bom. Bom, já teve melhores. Mas foi bom. Próxima. Opa, opa, opa. Tudo que o Senhor me prometeu Ótimo Ele vai cumprir Eu sei Gostei do look Ele vai cumprir Eu sei Creio nas promessas Então, meu Deus A Liz tá me lembrando muito a Amanda Loyola Vocês lembram dela? Que temporada que foi a Amanda Loyola? Faz tempo Só sei isso 2018, talvez Jovens Talentos Tá me lembrando o estilinho, assim Mais moderninha, né? Mais Um pouco mais fora da caixa, assim Bem legal Muito bom Fiel Eu sei Quando vem a noite Dá vontade de chorar A tristeza tenta A esperança me roubar O coração cansar De viver A frustração De esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Tudo certo até agora Preciso aprender A confiar e esperar E Deus não se esqueceu De tudo que um dia Te prometeu Sem exageros Interpretação crescente Junto com a música Junto com o arranjo Graves Bem colocados Laringe ali No lugar certo Volume correto Dinâmica correta Ótima apresentação Até agora Tá ali fazendo a melodia Do jeitinho dela Respeitando a versão original Tudo no lugar certo Muito boa apresentação Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Esconvivendo tudo Que ele preparou O sonho não acabou Ótimo Meu Deus realizará Tua palavra é certa Eu posso confiar Muito bom Vou voltar Tua palavra é certa Eu posso confiar Gostei Aulas hein Aulas Excelente Excelente O sonho não acabou Meu Deus realizará Tua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Ah, podia ter terminado sem essa Podia ter terminado ali Na mesma oitava Mais simples Foi bem Então, podia ter feito isso Pouquíssimos detalhes Na apresentação da Liz Muito boa Seguiu a cartilha certinha Daquilo que eu acho Que deve ser uma apresentação A melhor da tarde Sei lá, da noite Da manhã Independente do horário Que vocês estejam assistindo Até esse momento Tá Apresentação Com seu grau de dificuldade Ao menos mediano Pra não dizer difícil Mas ela consegue Tornar isso simples Ela consegue Passar mensagem Ela consegue contar a história Ela consegue Mostrar o que ela tem De técnica ali Em que pese Em algum momento ali Que ela cometeu Algum deslize Principalmente nessas transições De voz passiva Mas foi coisa muito simples Foi detalhe No mais Ela conseguiu entregar Um excelente resultado Muito próximo Do que eu considero Uma apresentação Perfeita Assim Na sua crescente Na execução de melodia Enfim Em todos os quesitos Muito boa A apresentação da Liz Muito boa mesmo Que pena Que essas escolhas ali Do final Talvez custem Alguns pontinhos Pra ela Que pena Porque foi uma apresentação Muito legal Vamos seguindo Próximo candidato Vamos ver quem é Aí vocês vão comentando Terminou a apresentação Comentem Eu não faço Comentário dos jurados Ela chorou Chorou? Chore não menina Se emocionou Jesus falou comigo Seu Raul Antes de eu vir pra cá Tá Não vou entrar nesse detalhe Senão Já viu né Senão a gente chora junto Vamos lá Mais uma apresentação Parabéns Liz Muito bom Alda Tchalão Pela via dolorosa Em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões Multidões queriam ver O homem condenado a morrer E ele estava tão ferido E ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com espinhos Coroado com espinhos Coroado com espinhos Ele foi E em dor podiam ver O homem condenado a morrer O homem condenado a morrer Dar a vida Por mim Por mim Por ti Pela via dolorosa O meu Jesus Sofreu Assim Eu não fiz nenhuma intervenção Nesse momento Nesse primeiro momento Porque simplesmente não houve motivo pra isso Pra mim até aqui E é um É um momento Uma oportunidade pra gente sentar Prestar atenção Nessa apresentação da Alda Que é algo muito diferente Me traz uma sensação De estar assistindo um musical Não sei vocês Mas a minha leitura Foi a seguinte Ela contou a história Através da interpretação Então eu consegui Mentalmente visualizar Essas imagens Viver esse momento De alguma forma Ainda que de maneira fictícia Obviamente Mas É um poder De Quase que um transporte Mental Através de uma melodia Através de uma letra Através de uma história Isso só acontece Com quem sabe Contar a história Através de música Então a Alda A meu ver Se propôs Se colocou numa situação De se desafiar mesmo Trazer algo diferente Você vê que é uma Apresentação Até esse momento Que nos mostra Que nos mostra uma interpretação Relativamente simples Não é simples Porque a música é difícil Mas eu estou dizendo Em relação a ornamentação A fraseados Ela não se preocupa com isso Ela se preocupa com a interpretação Tanto na parte musical Quanto inclusive Na parte corporal De gestual De movimentação Ela está realmente Vivendo a música E deixando a música Soar através do seu corpo Não somente Da sua voz Então pra mim Até esse momento Foi uma aula De música E me transportou Me levou pra um outro lugar Me fez imaginar Essa cena toda E viver isso Esse é o poder da música Isso só acontece Através de quem sabe fazer Jesus Se entregou Mostrou O seu amor E morreu Numa cruz Em Jerusalém Quase perdeu o tempo Mais um glissando Outro Mas eu vou falar um negócio também Eu entendo Que seja uma apresentação Com um grau De entendimento Mais Mais difícil Pra algumas pessoas Não é uma apresentação simples Quando Quem acompanha sabe Eu gosto muito de perfume E Conforme você vai avançando Na perfumaria Você vai conhecendo Outras coisas Perfumaria Alta perfumaria Primeiro você entra ali Na perfumaria nacional Vamos colocar de uma maneira geral Seriam aí Um paralelo com a música As músicas nacionais As músicas Do mainstream Coisas mais simples Aí você passa Pra perfumaria Designer Que são essas marcas Que fabricam Roupas Bolsas E também tem Trabalho no ramo Da perfumaria Esses perfumos Que vocês conhecem One Million De Paco Rabanne Sei lá 212 De Carolina Herrera Masculinos Aí você vai pra Alta perfumaria Que já são marcas Como Tom Ford Como Joe Malone E depois você vai Pra perfumaria de nicho Que é um negócio Muito mais específico Aí tem A casa Creed Que tem Uma casa turca Que eu gosto Que é Nishani Enfim Aí vai embora Não é o canal De perfumaria Mas eu tô tentando Fazer o paralelo Só que a perfumaria De nicho Ela é complexa Então Ela causa repulsa Em algumas pessoas Então quando você vai Ali pra um perfume Sei lá Pra alguma coisa árabe Por exemplo Sei lá Da Amoage Que é uma casa árabe Muito conceituada São perfumes Muito especiados São perfumes Com uma característica Às vezes até animálica É complexo É difícil A pessoa sente Tem aquela experiência Olfativa E fala Eu sei que isso é bom Mas eu não consigo Me conectar a isso Demora pra você Conseguir entender isso E pra mim Eu tô enxergando Essa apresentação da Alda Como uma perfumaria De nicho Pra mim é maravilhoso Porque talvez Eu já esteja Nesse métier Nesse âmbito Agora eu entendo Quem não compreenda Essa apresentação Porque eu sei Que é uma apresentação Mais complexa Tanto na escolha Do repertório Na linha melódica Dessa música Que é extremamente Desenhada No campo harmônico Da música Que tá construído Toda dentro De escalas menores Então ela trabalha Com uma sensação Mais triste Quanto em relação A letra E a história Que ela conta Que também é um negócio Denso Então você juntar Tudo isso num pacote E apresentar Um programa De competição musical É algo a se tirar Do chapéu Porque é um desafio É você entrar ali Entendendo que você Tá correndo um risco De que essa sua apresentação Por melhor que seja Executada Não seja compreendida Não digo nem pelo júri Que tem capacidade pra isso Obviamente Senão não estariam ali Mas pelo público Em geral Então eu quero até Propor isso pra vocês Deixem aqui nos comentários O que vocês sentiram Em relação a Ou estão sentindo A apresentação não acabou Em relação a A essa apresentação Da Alda Vocês compreendem isso Causa uma estranheza Vocês conseguiram ter Mais ou menos Essa minha sensação De se teletransportar Nesse momento Ou isso é um negócio Que não Cantou bem Eu sei que é bom Mas não sei Ainda não entendi direito Me falta essa compreensão No momento Deixa aí nos comentários Que eu fiquei curioso Pode falar de perfume Também se quiser Pela via dolorosa O meu Jesus Vem ser Amém Muito bom Muito bom Pouquíssimas Coisas a acrescentar aqui Eu até gostaria de ouvir A opinião do jurado Da Elaine Do Yudi e da Flávia Mas não vou abrir Essa exceção Porque Eu não faço isso Costumeiramente Por curiosidade mesmo Não é pra comentar Os comentários Não tá Vou assistir depois Só pro nosso vídeo Não ficar muito novo também Vamos lá Matias Rodrigues Bom Tem uma notinha ali Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou A nossa cruz Eu gosto do Yudi Ele tá sempre na vibe Ali no programa Tá curtindo tudo O que eu falei Sobre a apresentação Da Marci Vale pra participação Do Yudi No júri Segunda vez Que ele participa E eu sei que vocês Estão falando aí Um monte de coisa Mas assim A gente tem que ter A compreensão Da personalidade De cada um Do papel Que cada um exerce Da função Que cada um tem ali E a vibe do Yudi Ali é muito legal Porque ele tá ali É como se ele estivesse Num Vamos tirar Descontexto da igreja Pra ser mais universal É como se ele estivesse Num camarote Tranquilo Curtindo apresentações Daquilo que ele gosta Daquilo que ele vive Da verdade dele Isso aí é muito legal Muito legal Eu sei que vocês gostam De um negócio técnico Vocês ficam aí Reclamando do júri Mas Vamos tentar Ter essa compreensão Da função Da persona De cada um Entender o contexto Ali de cada coisa Não dá pra vocês Exigirem que Que todos os jurados Todas as semanas Tenham o perfil Que eu tenho Por exemplo Que é mais técnico Não tô dizendo Que é melhor ou pior Apenas são Personas e pessoas Diferentes Então É natural Eu acho a vibe do Yudi Muito legal Conheço o Yudi Há muitos anos Obviamente E não temos Essa proximidade Falando conheço Assim Já nos encontramos Várias vezes Mas Não tô falando isso Por ser amigo Nem nada Não tenho essa proximidade Dele Em relação a isso Mas Eu acho a vibe dele Aqui legal Porque ele tá ali Entregue a isso Vivendo essa experiência Vivendo essa verdade E aí é legal Vamos tentar enxergar também O lado bom das coisas Assim como a Flávia Assim como a Elaine também Estão ali nessa pegada Muito legal E foi por você Que ele mostrou Tanto amor E saudades cuspiram No seu rosto Bonitos graves Posso ouvir o clamor Da multidão E Jesus Ao olhar Naquele céu azul Pede ao Pai Que lhe cheia O seu perdão Ele tanto amor Tudo suportou Ele carregou A nossa cruz Ouveu Os cravos Nas mãos Ouveu O seu pão Para sofrer Naqueles Naqueles momentos Que lhe dou Nas respostas Era isso que eu falava Faltava talvez Essa conexão Um pouco mais Mais popular Para o Matias Para ele se conectar Mais com as pessoas A técnica é legal Para caramba A gente já sabe Que o Matias É um cara muito Fora da curva Mas faltava isso Cantar uma música Que todo mundo conhece Cantar uma música Que todo mundo se conecta Que todo mundo sente É isso aí Olha a reação do público A reação do júri Ele está à vontade Tudo muda Parece que tudo muda Está fazendo Escolhendo caminhos Mais simples Mas não deixando De mostrar ali O domínio Que ele tem Das técnicas que executa Isso é muito legal Ele mostrou tanto amor Ele mostrou tanto amor Ele tanto namor Ele me suportou Carregou minha cruz Colocando a sua personalidade Das interpretações Que já é um carimbo Do Matias No lugar certo No momento certo Muito bem executado Flávia já está de pé Para o desespero Do diretor de TV O mestre ao chorar Responde por você Que ele mostrou Tanto amor Que ele mostrou Tanto amor E aí E aí Os pratos nas mãos Seu corpo a sofrer Muito Muito bom Ótimo 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 Eu sou fã Da simplicidade Eu sou fã Das interpretações Que valorizam a música Dos artistas Que entendem Que a música É muito maior Do que a gente E que nós somos E estamos A serviço dela Muito legal Parabéns Vamos lá Primeira Primeira sombra São duas sombras hoje Não sei Vamos ver Vamos lá Timbre bonito Tamanho do brinco Da Flávia Noronha Desculpem Isso me chamou Muito a atenção Olha rapaz Isso aí deve estar Pesando uns três quilos O que vocês estão pensando O que vocês estão pensando ainda Vamos meu povo Brilha esse negócio Mas também Essa música Vai falar Quantas vezes Isso aí Por favor Me ajuda também Eu fiquei com essa sensação Da Flávia Aí agora Meu Jesus Só abriu um lado Da cambota ali Deu problema Igor André É rock hein Rock and roll Muito bom Tem um drivezinho natural Muito legal né Muito legal Gostei pra caramba Achei que o júri demorou muito Pra abrir essa Essa cambota aí Pra brilhar estrela Seja lá o que for Olha a carinha deles Ficam com medo Quando vem alguém bom Muito bom Glória né Falou glória Tem um que ali de Renato Viana Misturado com o Guilherme de Sá Com o Bruno Faglione Com o Bruno Bonucci Poderia ficar citando vários Caras aqui Que tem essa característica vocal Muito forte né Com o drive Voz de rock and roll mesmo Muito bom Derrama tua glória Derrama tua glória Já falei do glória né Não vou ficar repetindo todas as vezes Vocês já sabem Que eu penso sobre isso O timbre do Igor é tão agradável Que eu nem fico cansado de ouvir tantas repetições Dessa mesma frase Porque como ele tem essa sujeirinha Esse drivezinho natural ali Cada vez vem de uma maneira diferente A interpretação dele vai tendo uma dinâmica Meio que inconstante O que nesse caso é muito legal Porque a música é muito repetitiva né Eu achei bem legal Enxime Deus Enxime Deus Enxime E enxime Até transbordar Derrama tua glória Derrama tua glória E enxime E enxime Até transbordar Derrama tua glória Derrama tua glória E enxime Deus Ai vocês acham que o sertanejo aqui é repetitivo né Olha os worship aí como tão E emxime Deus E emxime Deus Enxime Deus Se emocionou Enxime Justificado Uma bela interpretação Eu Muito bom. Tim Braço, profissional, experiente, mostra o que sabe fazer. Fez o simples, muito bem feito. Muito bom, ótima apresentação. Questionaria talvez a escolha da música, né? Um pouco repetitiva, mas aí é da música, né? É do worship, enfim, é essa onda aí. A apresentação e a parte vocal foram muito boas. Mais uma. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Gostei. Se me assento ou me levanto, Conheces meus pensamentos Foi tudo. Isabela Azulim. A Isabela tem uma forma de cantar que beira ali um canto mais clássico, né? Um vibrato bem acentuado, um pouco mais espaçado, bonito, bem executado. Gostei. Um timbre bacana também, um timbre interessante. Quando ela fala Senhor, é quase um canto lírico, né? Eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta Tuas mãos em mim refusam Tal ciência é grandiosa Boa apresentação até aqui Essa música é muito bonita, né? Na essência da simplicidade Um pouquinho grave ali, mas conseguiu tirar de letra Se no abismo está minha alma Sei que ali também minha paz Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Vou falar aqui já a real Eu não acho que essa música tenha sido a escolha certa Para a Isabela Por quê? Porque essa música vai carecer naturalmente De uma projeção vocal um pouco maior Do que a Isabela tem Isso é uma questão fisiológica Uma questão de timbre Cada um tem o seu E é isso aí A gente tem que trabalhar com aquilo que tem A Isabela tem uma forma de cantar mais clássica Como eu falei em alguns momentos até beira o canto lírico Não sei se ela estuda isso Se ela já cantou alguma coisa desse tipo Até se ela assistir o vídeo Ela pode tirar essas nossas dúvidas aqui nos comentários Mas essa música é um tipo de música Que vai carecer de quem tem mais projeção vocal De quem tem mais pancada para oferecer nesse refrão Não é o caso da Isabela A Isabela tem um timbre Que vai oferecer um tipo de projeção mais linear Mais contida E aí para uma competição musical Talvez não seja a escolha ideal Talvez uma outra escolha De um outro tipo de música Valorizasse muito mais esse timbre dela Que ressoa num outro lugar Que passa um outro tipo de vibe De sentimento E aí quando há uma escolha errada Pode resultar numa compreensão errônea Em relação ao potencial da candidata Por que eu estou dizendo isso? Porque a Isabela canta bem A Isabela tem um timbre interessante Para alguns tipos de música Não é um timbre que vai ser universal Da mesma forma do Igor, o candidato anterior Não é qualquer música que ele vai cantar Que vai ficar bom O Matias tem um perfil mais universal A Lisa Vansini tem um perfil mais universal Significa que eles são melhores ou piores? Não, significa que apenas são diferentes São vozes diferentes Nós temos que ter a compreensão do nosso material vocal Para entender o caminho que devemos seguir musicalmente Tanto em relação a escolhas Quanto em relação a interpretação A forma que a gente vai executar melodias Então eu não acho que essa aqui tenha sido A escolha ideal de música para a Isabela Eu não sei o resultado Não sei se ela ficou Não sei se ela ganhou Pode ser Não sei se ela perdeu Pode ser que ela tenha ficado E aí você não fala Ah, mas você falou isso Mas minha opinião Ela independe dos resultados Até porque não fui eu Que estava lá Para participar desse Para intervir nesses resultados Então ainda que ela tenha ficado Eu vou considerar Merecido Porque ela tem um timbre muito legal Porque ela canta muito bem Mas não acho que tenha sido A escolha ideal Apesar de achar essa música Incrivelmente maravilhosa Mas não para ela Eu sei que tu me amas Senhor Eu sei que tu me amas Que coisa linda Que coisa linda O Yudi gosta de tudo E é isso aí A vibe dele É o que eu falei Vamos valorizar Quem traz essa energia Para o programa Quem vem com esse foco De olhar as coisas boas De olhar sempre o copo Meio cheio É legal isso É legal Vamos lá Vamos para as notas Vocês já não me aguentam mais Olha a bispa Vamos lá Já vou pôr o painel Que mostra as notas todas Vamos achar aqui Pulei, pulei, pulei Até aqui Bom, deixa eu esperar Olha só Júri Júri nervoso Vai meu filho Vai louco Isso aí deve dar um nervoso Do cacete No bicho Pelo amor de Deus Ih, rapaz Bom Temos aqui as notas 26 Muito bem Levou numa boa Vamos Vamos lá Primeiro fala as notas Lucas Rosa 27 pontos Marci Camargo 27,5 Lisa Vansini 28,5 Alda 28 Matias 28,5 Igor André 29,5 Isabela Zuin 26 Vamos lá as minhas intervenções aqui Que não servem para absolutamente nada Além de tomar o tempo de vocês Lucas Rosa 27 Concordo 27 pontos Vamos lembrar que são 3 jurados Então 27 pontos São 9 pontos de cada jurado Lembra daqui Você tira o dedinho aqui 27 Vocês aprenderam isso aqui na escola? Na tabuada do 9? Se não Aqui não é só música Também matemática 27 pontos é uma boa nota A apresentação do Lucas Teve muitos excessos Ele acabou errando Justamente por querer Consertar problemas Que acabaram acontecendo E colocando muita coisa Ali no pacote E errou Marci Camargo 27,5 Olha Eu acho uma boa nota também Para a apresentação da Marci Sinceramente Eu acho uma boa nota Eu acho que Das apresentações que ela fez Até o momento Essa foi a mais fraca Lisa Vansini 28,5 Essa eu não posso concordar Não posso concordar Aqui analisando O total da nota Eu gostaria Muito que ali Estivesse pelo menos 29 pontos Pelo menos Pontuei ali Uns 2 ou 3 momentos De algum vacilo Que ela cometeu Então É que assim Existem duas formas De a gente analisar A nota Final Ou a nota De cada jurado Se nós avaliarmos A nota de cada jurado Cada jurado aqui Deu 9,5 Que seria justamente A nota que eu daria Provavelmente De 9 a 9,5 Então Analisando individualmente As notas Foi a nota correta Mas Eu gostaria de ver Na nota final Uma nota 29 Porque eu acho Que a apresentação Da Alice Foi muito boa Em que pese Esse momento ali De deslize Que eu citei No final E no meio Da apresentação É isso Alda 28 pontos Essa aqui Eu realmente Não consigo compreender Essa eu não consigo compreender Porque pra mim A apresentação Da Alda Foi no mínimo Pra 29,5 No mínimo Pra 29,5 Foi uma aula De interpretação Foi uma apresentação Com grau de dificuldade Altíssimo Essa aqui Realmente Eu não Não compreendo Tal como Não compreendo A do Matias Isso também foi uma Excelente apresentação E valia aqui Facilmente 29,5 Quem sabe Até 30 pontos Vou colocar aqui A Alda e o Matias Como possíveis 29,5 A 30 Porque foram Grandes apresentações Essas notas aqui Não condizem Com a minha Visão Nem a minha audição Igor André 29,5 Se a gente coloca Que a nota do Matias E da Alda Seja 29,5 A apresentação Do Igor Não foi uma apresentação Pra 29,5 Ela seria uma apresentação Pra 29 pontos Que foi muito boa Mas teve a questão Da escolha do repertório Repetitivo Mas ele é um candidato Muito bom Tem um time Muito legal Canta muito bem É experiente Mas não acho Que no quesito A apresentação Tenha sido superior Ao Matias e a Alda No máximo Foi Do mesmo nível Isabela Zuin 26 pontos É Acho que sim Acho que sim Foi uma apresentação Um pouco abaixo Apesar da Isabela Cantar bem Talvez a escolha Tenha Tenha prejudicado E trazido Essa impressão Aos jurados Então vou concordar Com essa nota Então aqui pra mim A questão principal De notas Fica Nessas Vai Vou colocar Vou tirar a Liz Vai Vou concordar Com a nota da Liz Por conta Da análise individual 9,5 de cada um Acho que tá ok Alda, Matias e Igor Pra mim tiveram Avaliações Equivocadas Notas Equivocadas No fim É isso pessoal Isso aqui obviamente Não é crítica Ou júri Nem nada disso É somente A minha visão Porque aqui é o meu canal E eu vou falar o que? A visão de quem? A minha visão Que eu acho que é o que vocês esperam Certo? Então é isso pessoal Não se esqueçam lá Do que eu falei Do clube de membros Porque isso aí É uma coisa que ajuda bastante Eu continuar trazendo Conteúdo relevante E constante aqui pra vocês Então considerem Participar do clube de membros E terão várias vantagens Também quem não quiser participar Não tem problema nenhum Mas se inscreva no canal Deixa um like Deixa um comentário Com a sua opinião Tá bom? Muito obrigado por todas As mensagens Todas as marcações Todas as citações Nos comentários Nas redes sociais No Youtube No Facebook No TikTok Com o meu nome Falando volta cá Eu já expliquei no vídeo De ontem O contexto Mas sempre Cabe a minha gratidão Por esse carinho enorme De vocês Que eu sinceramente Já nem sabia mais Que eu tinha Então muito obrigado Por isso Tem também me ajudado A seguir firme aqui Nessa missão Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau